a coisa sabe pode repetir então vamos lá quando a gente começou quando eu comecei não tinha noção de porque eu comecei muito pela paixão porque eu gosto muito de fazer isso de 3 a 5 meses né 5 meses que você tá só que eu não tinha a noção de lidar disso como um negócio uma ideia sem presa mas eu não sabia lidar com isso como um negócio eu sempre toquei mas eu tocava na missa aí quando tinha casamento eu tocava e faz tempo já que eu faço isso e quando eu comecei com os meninos eu comecei muito na ideia assim de pela paixão mesmo então eu gosto muito de fazer isso de fazer e tal só que eu não tinha noção de cobrar, de calcular os custos e tal né na verdade eu achava que eu ia cobrar se eu cobrasse um valor que cobrisse meus custos e sobrasse alguma coisa as pessoas não iam pagar por isso sabe é bem normal isso é a minha questão toda era essa que eu achava que o pessoal não ia pagar não e aí foi quando eu acho que há três eu acho que menos de três meses acho que tem uns dois meses que teve a primeira né? isso, a primeira masterclass do BMC exatamente então quando eu entrei no BMC aí a gente começou a conversar a respeito disso e teve aquela coisa de não, a gente não deve ter medo de cobrar pelo serviço porque é a gente tem que lidar com isso como um negócio e aí eu puxei meu primeiro contrato que me rendeu uma graninha legal aí depois eu puxei meu primeiro contrato e que rendeu também e tem um outro contrato fechado pra novembro esse mês a gente tá parado a gente não vai fazer eu eu preferi que fosse assim porque eu também trabalho com outras coisas então eu tava muito eu com muita coisa pra fazer tá aplicando umas oficinas de treinamento enfim e esse mês é o nosso mês de gerar conteúdo aí a gente os meninos vem pra vir pra casa pra gente gravar fazer vídeos pra se preparar pros casamentos de 2020 a nossa ideia era começar ganhar dinheiro com isso em 2020 a gente tava meio que só se preparando que massa cara você vê que que não tem segredo né porque cara eu falo pra galera o que que eu faço hoje eu reúno meus amigos e toco só que a única diferença é que eu ganho e muito bem obrigado por isso né porque isso de ganhar de ter medo de cobrar de ganhar pouco é uma coisa que tá enraizada na nossa cabeça que é músculo né aquela coisa que a gente não pode cobrar caro carinha e a gente por exemplo a gente sabe tocar né vender é é um universo desconhecido né mas é uma coisa que dá pra gente aprender igual a gente aprende no instrumento eu aprendi com a Eliana Moreira e é uma parada fácil de replicar isso que você falou cara é sensacional você começou a ver a parada como um negócio né você tem empresa em Duarte hoje olha que logotipo show aí né então agora você tá agora você tá entrando no jogo realmente né e você já entrou já começou certo né em dois meses de empresa você já já começou porra eu demorei três anos pra trancos e barrancos pra acertar a veia né quando você tem você tem o método você começa já de cara né a minha preocupação agora e assim por isso que eu acho eu achei muito importante a gente ter a consultoria é porque eu consigo ver prospecção sabe e nós o que nós temos hoje é o quarteto de vozes né que você já conhece a gente tá melhor ensaiar pra fazer o negócio melhor só que eu quero envolver os instrumentos de corda instrumentos de soco que eu não tenho não tenho pessoal e naquela naquele como é que é gente feira de noivas que a gente foi na feira de noivas que nós fomos eu te contei as pessoas perguntaram sobre aí tinha um cara lá que ele queria a banda base que tava lá mas aí também alguns instrumentos de corda violina violão certo aí perguntou pra gente como que a gente poderia fazer e eu não tenho esse povo de pronto né então o que eu tô pensando até não ter aqui pra conversar contigo é que aqui em Brasília tem escola de música tem a UNB que também tem curso de música e tem outras escolas particulares que dão curso de música eu tava pensando em fazer anúncios cara e colocar nas escolas de música tipo estamos formando uma equipe de músicos sei lá eu queria a ideia tua como é que você fez isso pra eu montar uma equipe maior pra eu ter músicos mais assim dentro dessa linha clássica eu fico ouvindo as músicas de casamento eu fico louco porque eu começo a ouvir os violins ali ou ouvir outros instrumentos já que eu estou usando esses instrumentos populares mas eu show de bola massa então acho que dá pra gente começar essa consultoria com as suas perguntas depois a gente vai pra parte técnica que eu vou te perguntar algumas coisas isso é muito massa porque agora que você entrou no jogo você vai ver que as coisas vão ampliando porque você é um cara que tá caminhando pra frente você não tá trabalhando igual a gente fala é igual um taxista que você vai dirigir 30 anos só que você vai dirigir do mesmo jeito sempre porque você faz um piloto automático não tem nada de errado com isso você tá indo no caminho de um piloto de Fórmula 1 de fazer a mesma coisa hoje em dia só que pensando em crescer então isso vai ser um caminho natural porque eu comecei com dois violões no primeiro casamento já não deu certo assim porque a noiva pediu um violino então no meu projeto eu queria só tocar dois violões eu e meu professor de violão aí foi dois violões e violino aí pro outro já foi teclado violino corte foi um monte de coisa e isso é muito massa porque hoje tem final de semana que a gente trabalha com equipe de 30 músicos no total assim e isso é muito legal você pode ampliar porque tem gente que fala não quero ser o M do Art por exemplo com três músicos isso só é um direito seu no seu caso você quer ampliar a parada então o que você vai fazer tem a galera de corda o que eu fiz para achar esse pessoal modo perguntando viu Mauro você conhece um violino que toca em casamento ah não sei deixa eu ver aqui ah conheço o Joaquim o Joaquim toca em casamento ô Joaquim tem uma data tal preciso de você aí pô legal você tem um cello para me indicar pô tem eu tenho sei quem sei quem toca comigo tem esse aqui tem esse aqui porque eu falo que quando você achar um você acha a galera toda né e foi esse é o método que eu utilizei pô você conhece o violino que toca em casamento você conhece um picotista você conhece e fui e a sua ideia de fazer anúncios é legal coloca lá só que não fala que você está formando equipe porque o músico vai achar que ele vai ser dono da empresa coloca assim você é o chefe você é o chefe então contrata-se músicos procura-se músicos procura-se músicos só que no meu caso foi com com a intenção poética procura-se músicos para aprender como cobrar como ser o gestor como tocar em casamento no seu caso é procurando músicos mesmo então mas o que eu estou te falando esse fundamento é para você não dar ideia que você está procurando sócios está procurando freelancers procura-se músicos freelancers para tocar em casamento empresa tal para tocar na região de Brasília ninguém precisa saber que você está começando ninguém precisa saber que você tem 5 meses de empresa você tem que né estupro peito procura-se músicos freelancers enviar vídeos manda assim hashtag de foto não sai som nem de currículo não quero seu currículo quero um vídeo eu preciso ouvir você tocando se você quiser eu mando um modelo de formulário que eu tenho você digita aí www.phartmusica.com.br barra seja um músico.ph que tem o formulário lá eu mando para você o link que eu coloco o pessoal tem que colocar pretensão de cachê eu sempre coloco assim não serão aceitas as respostas como a combinar ou o valor que você paga para todo mundo quanto você ganha você ganha 200 você ganha 250 sei lá colocar esses anúncios aí passar um dia eu não sei quanto é que o povo cobra aqui porque aqui em Brasília tem umas salas em São Paulo deve ter isso também mas tipo sala comercial aluguel ali para um dia aí eu alugo aquilo ali um dia um escritório bonitinho legal organizado porque eu sou todo assim legal organizado ali aí eu marco o dia o cara com várias pessoas e os caras vão lá eu converso um pouco para ver o que o cara toca ele já toca um pouco do instrumento se for o caso mas assim tipo uma seleção mesmo sabe eu monto aquele banco de dados e aí eu vou precisando eu vou chamando os caras para fazer o trabalho sabe mas aí eu precisaria eu queria eu precisaria fazer isso que você falou antes eu acho que online primeiro para o cara mandar um videozinho alguma coisa uma informação melhor para eu poder avaliar né sim para depois principalmente enfim eu fico pensando em minha cabeça eu preciso de um monte de coisa é porque eu falo pelo menos aqui em São Paulo né aqui eu moro no interior de São Paulo os músicos cara eles são ferozes assim são sensacionais então quando o músico é de casamento a gente já tem a confiança que ele já já manda bem né então por exemplo quando eu recebo um video dele eu já vejo que ele já toca em evento já está com o cara para trabalhar e eu eu contrato mais por indicação aqui né então eu pergunto para os músicos que já tocam comigo que ele não vai indicar um cara ruim se ele indicar ele passa na RH né então é às vezes o processo pode ser mais simples né talvez você não precisa marcar uma reunião com a galera você pode você pode fazer isso mas talvez se você ver o video do cara que ele já toca em eventos você vê que eu estou fazendo em casamentos aí pode ser um sinal de fumaça que ele é um profissional de confiança você vê dá uma olhadinha no facebook né porque eu estou de olho no instagram facebook só que eu ainda não entrei em contato não chama vai você me viu manda um video aí estou precisando de músicas para minha empresa arrebenta hoje a galera como eu posto bastante video a galera vem pedir né ah se precisar de percussionista chama aí fala legal manda um video se precisar disso aqui chama aí você vai você vai você vai entender que é um processo natural outra dica que eu vou dar para você quando o noivo perguntar você vai fazer cara de rica vai falar assim claro a gente tem sim você vai pegar o seu chapéu jogar do outro lado do muro e dar um jeito de pegar claro você não vai fazer loucura cara você tem uma gaita de folha aí precisa de quatro não tem aí ferrou né precisa de cinco um quinteto de alaúde mas você tem quarteto de cor sim o que eu falo aqui na PH você pode escolher qualquer tipo de instrumento que você quiser que nós nós elaboramos o pacote para você eu falo assim a gente a gente não é uma empresa fixa né que por exemplo você vai contratar só tem quatro músicas você pode escolher todos os instrumentos que você quiser só que quando eu falo isso para quem é leigo fica só homem egípcio né então eu falo assim só que para facilitar eu vou te mandar vídeos de outros casamentos que nós já fizemos para você ter uma ideia do que você queria no seu talvez você não saiba os instrumentos que você quer né e só que eu falo isso para ela entender que eu ofereço qualquer tipo de instrumento então se não eu vou perguntar para vocês fala assim as formações são personalizadas você pode escolher o instrumento que você quiser que a gente nós temos a equipe e montamos a a formação para você tá então o que que eu como você está querendo crescer a empresa vou colocar essa sugestão para você a M do Arche não vai ser só o quarteto né você fala assim o nosso carro chefe é o quarteto coloca o nome tá se põe empacota ele numa embalagem premium igual eu falei igual tem o pentatônico você coloca isso daí tipo é não sei quarteto M do Arche quartet coloca o nome em inglês alguma coisa sabe dá um nome bonito para ele para você nome bonito que seja fácil de memorizar para esse quarteto que vai ser seu carro chefe você pode ser famoso por ele e você coloca as formações de acompanhamento né as cordas né o teclado o quarteto de cordas percussão ficou bonito os trompetes né uma formação uma formação que eu acho que é obrigatória para todo mundo principalmente a gente está iniciando é o seguinte teclado violino dois trompetes triunfais percussão sinfônica com tímpanos eu não estou falando que você precisa oi percussão com tímpanos essa é a base depois você usa sua criatividade você pode acrescentar as quatro vozes tudo mais mas essa é uma base para você pensar já como você toca teclado né toca tecladista você vai tocar nesse mas assim esse é o carro chefe que vai pegar é um dos que mais vende não sei se você já viu esse vídeo que a gente tem de entrada triunfal eu não não lembro eu já vi alguns vou mostrar para você aqui depois essa é aquela entrada de tremer igreja vou abrir um parênteses para te dar um eu acho que numa igreja um vídeo que você postou antes de casamento aí depois você postou a entrada fizeram isso tem a clarinada de séia lá né vou abrir um parênteses para te dar mais uma dica de fundamento de vendas lembrando que a noiva não está nem um pouco interessada na nossa estrutura de som no currículo dos nossos músicos do quanto tempo que a gente tem de mercado tá aquele momento é então esquece isso porque eu não estou falando o que você está fazendo eu estou falando principalmente para quem está assistindo tem que esquecer isso o que porque o que vai fazer ela fechar com você que é o que está fazendo a Thais da agência Love Music lá aluna do BMC fechar 100% dos contratos dela em reunião presencial é o seguinte a noiva ela está interessada no quão impactante você vai deixar o casamento dela quão impactante quão emocionante você vai deixar o casamento dela como você vai fazer os convidados dela chorarem o noivo dela chorar então o foco você vai esquecer a sua banda sua banda é o veículo para ela conseguir tudo isso no casamento dela então você vai falar você já imaginou você ter aquela cerimônia de tremer a igreja aquela cerimônia que você está lá atrás ansiosa para entrar aqueles trompetes estão tremendo a igreja preparando o caminho para você entrar a gente tem os três passos que vai chegando a hora você sabe que quando dá o terceiro toque os trompetes já vão estar com o seu noivo o seu noivo já vai estar quase chorando e vai abrir a porta você vai entrar em direção para a sua alma gêmea para o grande amor da sua vida e tudo isso que eu estou falando é o que acontece só que você conduz a imaginação do seu cliente da noiva para ela imaginar como vai ser o dia dela esse é um processo de persuasão tem muita gente que confunde persuadir com enganar a persuasão é o processo de convencimento você vai convencer a noiva que merece o seu produto que o seu produto é bom para ela e nada disso que eu estou falando é mentira tudo isso que eu estou falando acontece mas você deve levar por essa condução conduz a imaginação dela imagine porque daí se aflora as emoções da noiva ela se imagina tendo essa experiência com a sua banda como que ela vai ter essa experiência é diferente de você falar olha nós temos os melhores músicos a melhor estrutura nossas caixas de som só JBL 2.0 premium não sei o que só microfone Sunrise só Shure original ela fala pô legal quando você faz isso você ativa o lado racional na cabeça dela e o que que compra conceito básico de venda a gente compra no lado emocional é o lado emocional que faz a gente tomar as decisões senão a gente não gastaria o dinheiro que a gente não tem no iPhone um carro bonito a gente não usaria cartão de crédito é o lado emocional que faz a gente comprar então quando a gente fala temos a melhor banda 10 anos de mercado melhor estrutura você tá ativando o lado emocional agora como você falou a gente vai tremer a parada toda lá vai fazer fazer arrepiar tudo aí você vai pro lado emocional então essa é uma dica e cara agora que vem o pulo do gato a estratégia secreta de fechamento de contrato né que esse módulo eu vou ter que dar pra Thais ensinar a gente lá que como que você vai fechar contrato sem ter autoridade sem ter tempo de mercado isso eu tô falando pra pessoa que tá começando hoje você já tá com 5 meses de mercado já tá com material e provar que você vai fazer o dia dela impactante mesmo sem ter 0 anos de mercado como que você acha que é? sem ter material sem ter nada sem ter tocando entendeu? a Thais por que a Thais tá fechando 100% dos contratos porque ela tá tocando ela chama o cliente pra ir no escritório dela chama a equipe dela toca é choradeira fechamento de contrato é abraço é foto é posta no Instagram posta tudo não tá perdendo um contrato entendeu? então como que você vai fechar contrato uma dezena de contratos sem ter autoridade sem ter tempo de mercado sem ter material sem ter nada toca não tem como você contestar o resultado ao vivo e a coisa que a gente chega ali você fala seu casamento vai ficar assim toca misericórdia ela desmaia porque cara música ao vivo você sabe que transmite uma energia diferente a música ao vivo tem a capacidade de transmutar vibrações de ambientes a gente que é música pra gente é natural mas pra qualquer outra pessoa é muito encantador então that's the secret esse é o segredo pra você encher a agenda de de contrato fechado né cara então é uma coisa que assim eu não tô fazendo muito né porque como a gente tem um caminhão de vídeo na internet cara eu fecho o contrato sem conhecer o noivo né eu fechei o contrato agora pra 23 de maio 5.080 reais a vista mas eu nunca me desnaviz mas porque o dono de um baita de um espaço me indicou me referenciou porque todos os casamentos que tem lá eu faço e já tem bastante posicionamento na mídia digital né mas eu vou começar a utilizar também porque daí eu vou elevar a décima potência esses fechamentos porque assim eu recebo bastante pedido de orçamento a cada 10 eu fecho 1, 2, 3 né eu tô conversando em baixo aí mas eu fecho bastante pedido de orçamento mas como você aumenta os contratos que você fecha aumentando tipo a cada 10 você tenta fechar 8 né quando você traz pra uma reunião presencial ou pra uma apresentação ao vivo você tende a fechar mais e o que eu vou começar a fazer vou incluir acho que a partir de outubro uma apresentação por mês que eu chamo 5 casais ali pra assistir uma apresentação ao vivo aí eu vou passar o script do que você vai falar na sua reunião pra fechar mais contratos pra vocês no curso lá você vai ter uma super promessa por exemplo como tremer a igreja aí você vai contar a história porque você faz casamento depois você vai pro conteúdo você vai passar música por música da série moda explicando aí você vai quebrar umas objeções no meio da apresentação por exemplo tá falando assim ah, mas tem muita gente que fala assim ah, eu vou deixar pra fechar mais pra frente só que por exemplo esse quarteto aqui ó essas vozes aqui se você deixar mais pra frente talvez a gente não esteja disponível você tá jogando uma escassez você vai falar hum, melhor fechar já entendeu isso no meio da apresentação então você vai falar não, tem muita gente que fala assim que fica em dúvida entre DJ e música ao vivo mas o que vocês preferem o que vocês estão vendo aqui é uma música gravada no CD entendeu você vai quebrando essas objeções no meio da apresentação chega no final que você faz a oferta ela fala onde eu sigo entendeu mas esse script eu vou passar pra vocês lá no curso e e enfim mas é isso eu quero começar a fazer eu vou gravar eu fazendo isso vou postar também mas eu vou incentivar você a fazer isso cara né se você quiser aumentar a sua porcentagem de conversão chama a galera pra assistir apresentações ao vivo e vocês quarteto fantástico aí né é o quarteto fantástico vocês cantam maravilhosamente bem né e já se coloque isso como como algo premium porque esse quarteto é premium se vocês ensaiarem essa parada você tem um potencial gigantesco aí eu tinha esse projeto de pegar um quarteto de voz mas você já tem o quarteto né então aproveita aproveita essa parada aí né então essa dica que eu vou dar pra você pra você terminar seu porcentagem de fechamento é chamar a galera pra reunião presencial e se você conseguir pra assistir vocês tocando tá hoje eu vou tentar liberar lá o módulo de anúncios tá você fazer anúncio pra receber um pedido de contrato pedido de orçamento pra vocês fecharem mais então essa é uma dica que eu vou dar pra você pra você encher sua agenda sobre a parte de chamar a galera entendeu a dica convida a galera só que convida como você sendo chefe e fala procura esse módulo que os freelancers vão tocar em casamento e vou fazer esse aluno lá no nome do arte boa aí oi eu faço pelo instagram facebook você faz pelo gerenciador de anúncios do facebook vai ter no curso lá certinho como você fazer e qualquer coisa você pode perguntar pra mim que eu te dou um toque também então você vai falar procura esse músicos pra tocar em casamento se o noivo perguntar pra você você oferece você vai falar que sim não tô falando pra você mentir mas se ele falar putz ô Mauro você oferece um você tem cello e saxofone você vai falar que não você chacoalha a árvore ali e cai uns 15 bons ainda porque tem bastante música violão que eu toco nossa senhora você tropeça em violonista em todo lugar que você vai tem muito tem músicos bons aqui isso é bom a gente tem que aproveitar concentra a galera porque o que falta na gente música é só alguém pra reunir né porque tem muito músico bom eles só não sabem fazer gestão quando você reúne essa galera toda você tem um produto incrível né e é uma coisa que você sabe vender entendeu então você vai fazer isso aí tem a dica mágica aí que o cliente não tá interessado na nossa banda e sim na emoção e tudo mais né isso é uma técnica de negociação pra você utilizar esse beijo do bolo é as apresentações presenciais tá tem mais algumas coisas mas a gente vê lá dentro do curso eu tenho que como é que eu consigo reunir tipo eu monto um evento como que faz como que você faz pra reunir você anuncia no Instagram pelo gerenciamento de anúncios também do Facebook pra reunir as pessoas pra assistir a sua apresentação essa é a sua pergunta é as pessoas que já entraram em contato pra fechar contato tem níveis o nível o nível 1 é você chamar as pessoas que pediram um orçamento pra você né fazer um uma divulgação interna a pessoa que entrou em contato com você você fala ó de atual a gente tem a apresentação e aí você marca porque o nível 2 é o nível avançado pra você fazer anúncio pra levar as pessoas pagando tem uma amiga minha que ela tá destruindo em casamentos tá arrebentando a Glaucia do Trio Yacht ela faz degustação musical sabe e ela lota os eventos dela ela fecha muito contrato a cada 10 ela fecha 8 e ela já tá no nível avançado já mas eu recomendo a gente começar tipo faz com quem pedir orçamento pra você você pode chamar a galera pra ir no seu escritório que é o que a Thaís tá fazendo ou numa sala comercial ou num local bacana ou se aluga um estúdio também aluga um estúdio aproveita e já grava o vídeo sempre gravar os vídeos e faz o trem faz a parada legal eu lembrei agora que eu tô com eu tô com um material assim maravilhoso da feira de noiva que a gente participou o organizador o organizador mandou todos os contatos das noivas que se cadastraram cara tem umas 40 mail né é o mailing e eu com outras coisas fazendo da vida agora que essa semana eu tô corrido só fazendo outras coisas e não tava lembrando disso ele mandou pra gente uma planilha tem contato até mais horas lá de noiva tem uns 40 e poucos contatos oportunidade aí de você ligar pra essa galera tentar oferecer seu serviço né e quem sabe tentar me convidar pra uma reunião ainda aham eu acho que eu vou criar uma lista a lista a pessoa ela precisa ter você adicionado senão não chega mensagem pra ela lembra que se você for mandar mensagem no whatsapp mandar áudio o texto ele é frio né o áudio a pessoa já sente né a confiança sente você aí ligação é o top 1 né ligação você é chato ligar né eu também não gosto de ligar mas dá um resultado melhor assim essas são os níveis de prioridade ligação dá mais resultado áudio dá mais resultado que texto e texto também mas assim o importante é você retomar contato né de repente um texto inicial só pra apresentar né cuidado com formalidade e onde né só cuidar é cuidado com com formalidade porque você manda texto formal e mais o que é me vender essas coisas de telemark sabe se você chegar assim fala Mauro tudo bem oi Mauro tudo bem a gente se conheceu lá na feira de noivas tal né que a gente estava nós somos da banda do arte nós apresentamos lá e e temos um presente pra quem participou né temos um presente aqui da nossa banda pra quem participou a gente queria saber se você já fechou a banda do seu casamento se você tinha o endereço de conhecer essa proposta né esse presente aí você joga uma curiosidade né hum quero conhecer então daí você fala esse presente vai ser um bônus alguma coisa ou você fala então a gente vai ter uma apresentação aqui pra mostrar a gente tem um presente vai ter uma apresentação você pode vir aqui assistir a gente tocando pra ver como vai ser o seu casamento e o bônus especial que você pode escolher uma música por exemplo né são ideias que eu estou jogando pra você mas esse tipo de abordagem é legal olha fala Josiane aqui o Mauro da M Duarte M Duarte se você falar M Duarte ou PH de música ela não vai saber né eu descobri isso há pouco então falou o Josiane aqui é o Mauro da banda M Duarte que ela vai saber que é música a gente se conheceu na feira de noiva tal né lá que a gente nós fizemos uma apresentação ao vivo e nós separamos um presente né a gente separou um presente especial né pra quem participou dessa feira queria saber se você se você quer receber esse presente quer saber que presente que é você já fechou a banda pro seu casamento às vezes tem que ser um pouco mais incisivo porque às vezes a gente fica perguntando ah quero saber se você vai querer talvez né talvez se você tem interesse aí vai falar ah vou ver com o meu noivo né às vezes tem que já dar no meio já quer saber se já fechou o bando pro seu casamento tem um presente aqui quer ou não quer aí você pode convidar pra uma apresentação você tem mais alguma dúvida inicial aqui antes de a gente ir pra parte de planilha eu queria te perguntar é isso mesmo sobre essas questões o que eu tava com mais dúvida assim é em relação a aumentar a equipe mesmo chamar outras pessoas e isso é é trabalhar com uma equipe grande mesmo sensacional então já tô te dando caminho porque eu faço isso hoje costumo trabalhar com uma equipe grande ou oferecer né simplesmente oferecer o que você tá vendo aí planilha legal então cara aproveita aí você vai economizar muito tempo aí o que eu fiz em 3 anos você vai fazer em 6 meses deixa eu ver deixa eu me ver aqui tô pegando o link do esquema aqui agora eu vou vou fazer lição pra você aqui esse aqui um formulário dos alunos vmc qual que é o seu e-mail? meu e-mail? é mreis sim mreis ponto duarte não não ponto adm de administração sim b de bola s de sapo b de bola bsb arroba arroba gmail por conta o estado Brasília você vem pessoal de música? não ok você trabalha com? eu sou professor mas você trabalha ou você só dá brincadeira eu também sou licenciado então eu posso fazer essa piada só quem é professor pode fazer essa piada trabalha e dá aula trabalha com outra coisa trabalha e dá aula trabalho durante o dia eu dou aula durante a noite toco em casamento toda semana mexendo ali vai trabalhar que é bom só toco em casamento e dá aula pode trabalhar que é bom nada depois a gente preenche aqui a parte de link das suas redes sociais já fez seu cadastro no casamento.com? já já fiz sensacional quanto contato eu assine um pacote lá eu acho que ainda não é o momento pra assinar esses pacotes sabe? é espera um pouco é é um custo alto ganha ganha grana primeiro depois você contrata essas paradas em 2019 quantos casamentos você já fez você tem fechado no total contando o que você já fez o que você tem pra fazer entre 5 ou 6 entre 5 ou 6 que eu fechei esse mês eu tô fechado em 2 acho que 6 isso que você começou a empresa não tem nem 5 meses não tem isso tudo não show você sabe quanto de faturamento são 6 foram 2 casamentos antes e aí mais 4 casamentos depois que eu conheci a VNC show dobrou aí e quantos quanto de faturamento você representou você lembra? quanto de faturamento a gente tá vendo? esses 6 representam você lembra de qual? bom como eu te falei os dois primeiros os dois não tem problema quanto é assim tipo nesse 6 eu faturei 6 mil reais faturei tanto faturei 8 mil reais faturei deixa eu pensar aqui vou fazer uma pontinha rápida boa 1, 2, 3 1, 2, 3 em torno de 7 mil ótimo 7 mil reais perfeito qual a sua meta de contratos fechados em 2019 ainda? ah pra 2019 ainda pra esse ano agora em setembro eu não pretendo a meta do ano é porque eu não posso fazer Pedro 10 8 oito oi? no momento não posso fazer muitos então eu acho que pra 2019 eu faria mais uns 5 então meta de contratos tem um menos tá muito em cima eu não sempre vemos meta de faturamento em total meta de faturamento? é aí se eu fizer 5 é por aí tá agora vamos pra 2020 qual que é a sua meta de contratos fechados em 2020? ah eu queria eu queria não eu quero fechar pelo menos por mês 4 contratos pelo menos agora se eu tiver uma equipe maior aí eu consigo fazer mais mas a equipe que eu tenho hoje 2020 total assim 20? não 2020 qual que é o beleza então vamos vamos fazer a conta 4 vezes 12 40 48 48 48 48 casamentos você quer faturar quanto? hoje se fosse o preço de hoje que a minha meta com os músicos que eu tenho eu tô cobrando em torno de 1.700 tá tá isso vai subir para 2.000 ainda não tô cobrando esses 2.000 não tá vou colocar vou colocar 96 cai meta de 2.000 para o contrato você tá aumentando a equipe você não vai cobrar só 1.700 mesmo que você não queira cobrar muito mais por músico não tem condições não tem porque eu faço eu faço muita coisa eu monto o som eu levo eu trago eu equalizo eu tiro as fotos então é aí que a gente vai chegar depois na outra planilha para você reajustar o quanto que você tá cobrando para você ter equipe senão você vai surtar quando eu comecei eu montava a caixa carregava a caixa colocava no carro montava o som passava o som tocava gravava vídeo falava filmava eu faço tudo é só que exatamente cara só que quando você tem um casamento por mês ou um a cada 45 dias dois meses ok mas você vai ver que agora você vai começar a fechar mais contratos você tá aprendendo a vender então por exemplo setembro eu tenho um casamento sábado agora dia 7 2 dia 13 2 dia 28 se eu posso fazer tudo isso eu acho que eu não passava desse mês né então você vai precisar de um técnico de som status para ver eu coloquei aqui para você cobrar seu ticket médio isso é 2 mil reais uma sugestão de meta uma meta que você vai mirar porque hoje você está de uma forma a gente está mirando uma evolução o valor de pacote que você mais fecha hoje você coloca 1.700 né sua meta de valor para 2020 vou colocar aqui 2.200 a força uma meta de ticket médio colocar aí não sei quanto você quer deixa eu deixar pode ser assim 2.200 2.200 médio né para uma equipe para trabalhar com o pessoal que eu trabalho hoje com quantos músicos nós somos nós somos nós somos 5 tá ótimo vocês estão com vários instrumentos ali né somos 5 músicos aí tem na verdade tem um amigo que eu sempre chamo ele para fazer as fotos né ótimo como ele é profissional aí eu tenho que ficar minerando alguma das fotos que ele faz assim fica legal mas eu queria eu preciso muito ter alguém que mexa no som que ligue tudo é legal é bom ter você paga quanto por músico aí? nesse valor de 1.700 eu pago 200 para cada um tá não tá valor ruim não quer dizer deixa eu ver aqui é tá sim depois eu mostro mas nesse nesse de 2.200 aí enfim essa parte é na hora da planilha você toca em festa também? não não temos esse serviço ok qual sua maior dificuldade atualmente em casamentos? maiores dificuldades? sim ah equipamento de som atualmente por quê? porque eu encomendei equipamento de som e eu tive tanto trabalho eu tive queimou o amplificador eu mandei já devolvi para São Paulo para loja B enfim entendi então assim para fechar contrato tá soado tá tranquilo nessa parte né fechar contrato atrair cliente tá ok para fechar contrato eu acho que é a questão de ter uma equipe maior de ter cordas e instrumentos de som eu não estou trabalhando com eles né mas está fechando o contrato tranquilamente sim isso que é bom de quem está começando a gente não tem essa coisa ah tá difícil tá difícil né já vai torando até hoje eu falo por mim também dois duas pessoas eu não fechei show ótimo o número de pessoas que você não fechou vai aumentar porque vai aumentar a quantidade de contratos fechados também né os números vão aumentar para todos os lados então quantidade fechada o que mais o que você quer aprender no curso do MC o que mais você quer aprender para mim Pedro o principal é saber me organizar com equipes maiores gestão de equipe show de bola é sensacional é bom que já para mas eu quero chegar num nível de ter um tecladista e ter equipe tocando e eu gerenciar por exemplo eu tenho dois casamentos para atender porque dessa forma eu vou conseguir aumentar show eu continuo sendo a cara do negócio eu continuo vivendo o negócio mas na hora da execução eu me afasto um pouco até para eu poder avaliar melhor porque eu sou muito político eu tenho muito cuidado com os detalhes sabe então eu fico mais de longe na hora da execução gerenciando o que está acontecendo e ter equipe para fazer o negócio para mim sabe e um ou outro eu toco porque é um negócio que eu gosto de fazer show hoje eu estou fazendo isso que você está falando então eu tenho tenho bagagem para te ensinar porque eu toco em pouquíssimos eventos por opção eu gosto de tocar em alguma cerimora sábado eu vou tocar sábado vai ser violão, violino contra baixo acústico e sanfona que eu não entro no campo e no dia 13 eu vou tocar também no dia 28 também esse mês eu vou tocar bastante mas é coincidência mas eu estou tocando em algumas cerimônias ou festa acústica banda baile eu não toco tem algumas cerimônias que eu nem toco e a empresa a empresa não depende de mim para funcionar isso é ótimo o ano passado em dezembro eu tive três eventos no final de semana que eu não pude estar presente que eu estava em São Paulo e equipe entendeu porque eu contrato galera de confiança eu tenho amigos que são músicos que tem empresas também que às vezes fazem encaminhamento para mim então isso é ótimo eu quero chegar nesse nível é fácil você vai ver que em pouquíssimo tempo e ó cara eu vou te falar um negócio quando eu pensei em tocar em casamento é incrível é muito engraçado isso que você fala para as pessoas as pessoas sempre tem algumas objeções ah ninguém está casando ninguém tem dinheiro clássico clássico cara depois que eu comecei a tocar em casamento para mim parece que todo mundo está todo mundo está casando exatamente o que acontece muita gente casando aí tem que ensaiar aí quando vai terminando agora que a gente está mais mais assim parou um pouquinho esse mês passado a gente teve eventos teve dois casamentos então a gente trabalhou três fins de semana e tem um trabalho que eu faço também que eu toco na igreja e eu gosto sempre de reservar o fim de semana para eu fazer isso enfim como eu ainda estou muito envolvido no negócio tem que estar lá aí eu não posso andar além do passo pois é cara é uma coisa que aconteceu comigo também é porque eu achava que ninguém casava né aí cara você nasce começa a brotar galera é eles pagam você faz o orçamento dá o valor ali aí claro nem todo mundo mas tem gente que paga meu Deus do céu a gente achava caro né porque é um valor de mercado você vai entender que é um valor justo para a sua música é aí eu fico olhando os cerimoniários aí eu fico olhando aqueles casamentos assim da galera que é muito chique mesmo aí eu quero atender esse pessoal aí eu quero atender eles vou passar umas referências para vocês também o Everton Rosa fotógrafo fotógrafo que é top cobra 10 mil ele cobra 253 mil por evento Everton Rosa pouco premium né é pouco cara só uma pergunta indecente aqui qual é a sua idade eu tenho 40 anos tá bem cara galera fala que eu tenho 30 eu tenho 23 não eu tenho 23 aqui eu tenho 40 sou de boa não parece não 35 30 poucos show tá vendo a planilha João e Maria aí tô vendo show e bola here we go agora vamos para a hora da verdade vamos lá 1700 né essa é uma planilha de custo por evento que vai te ajudar a ter clareza de quanto você tá gastando no evento quanto você tá ganhando quanto você tá realmente ganhando no evento isso me ajudou bastante no planilho que a Eliana Moreira fez pra mim tô passando pros alunos Eliana Moreira é minha mãe aquela excelente gestora então vamos lá informação que você oferece qual que é teclado 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 dois violões percussão e um vocal feminino certo na verdade os dois violões e eu também teclado não canta teoricamente teria que ser assim depois eu vou te explicar o porquê disso você faz visita técnica? ainda não estou fazendo tá vamos supor que você faça principalmente quando é casamento no campo é legal você fazer uma visita técnica pra conhecer o espaço né pra você não chegar não sim desculpa porque eu confundi com aquele encontro de mostrar pro noivo que você ganhou ah legal vou considerar entendi vou considerar que você está casando a galera aí de Brasília mesmo pra gastar vintão de gasolina e de volta pode até botar mais viu bota 50 aí porque aqui em Brasília tudo é tudo é longe né já fui num curso aí você é administrador você sabe que é pro labore sim salário do dom isso você pode colocar uma porcentagem eu estava conversando com o Diogo que a gente tem ganho entre 300 e 500 300 pra você ganhar pouco né pra você ganhar dinheiro de pinga que a gente fala e 500 que é um valor aceitável assim que é o dinheiro pra você sair e torrar em porção né gastar tudo em lanche que é o seu dinheiro vou colocar aqui um valor de 300 então você sair esse pro labore é pra você fazer tudo isso aqui olha olha o mágico que aconteceu aí pra tocar em casamento você teve que gravar um vídeo fazer seus vídeos sociais você teve que postar divulgar pra fechar a noiva vai pedir orçamento você vai negociar aqui você já está trabalhando pedir orçamento você é um cara que está negociando você está trabalhando fechou tem que elaborar o contrato imprimir duas vias montar cada um assinar isso se você não tiver que ir até a casa do cliente gastar mais 50 de gasolina você vai imprimir já o tratamento aí eu fui lá exato 50 quilômetros vou colocar aqui assinar no seu caso aqui no extra vai ter que assinar o contrato aí depois você vai ter que escolher as músicas você vai marcar reunião presencial mais uma reunião de gasolina ou fazer online né essa parte de escolher as músicas quem faz é a minha voz feminina a cantora ela sempre conversa com as noivas ela tem um traquejo muito bom pra isso legal então é um pouquinho aí a noiva chora exato então ela está trabalhando aí aí você vai marcar você vai elaborar os arranjos ou pesquisar selecionar organizar que seja cita que seja partitura vai ter que trabalhar pra organizar isso isso é o seu trabalho seu tempo dedicação no projeto contratar os músicos no caso enfim selecionar a galera que vai no dia do evento tem evento que a gente investe 12 horas de 12 a 16 horas no evento na cerimônia você chega antes você monta o som você passa o som você fica preocupado no dia é o dia inteiro pro casamento de 12 a 16 horas trabalhando no dia do evento aí você recolhe o som passa o repertório aí você tem que gravar os vídeos pra pegar pega o depoimento da noiva edita o trem posta o vídeo e começa tudo de novo aqui tudo isso você vai ganhar 300 reais eu coloquei que ainda é o valor mas assim tudo no seu tempo eu coloquei a nível de cálculo entendeu que você precisa ganhar pra fazer tudo isso não é só a gente não vai ganhar só o cachê pra tocar você vai ganhar só o cachê pra tocar precisa ganhar por tudo isso também o combustível do dia do evento colocar cinquentinha som o som é seu o som é meu exato se você não cobra por ele você tá dando ele de graça pros nudos e se queimar você vai tirar da onda do seu prolabore vai tirar do lanche então eu sugiro um valor mínimo pelo menos 200 reais porque assim se queimar você tem uma grana pra você arrumar o som isso aí eu não tinha pensado não eu também não eu descobri isso na masterclass desenvolvendo a masterclass eu falei putz cara se eu não cobrar pelo som eu tô dando som de graça porque o som é meu eu paguei uma fortuna por esse equipamento eu tô prestando serviço pro cliente eu falo assim eu não vou cobrar porque o som é meu eu tô dando de graça eu tô trabalhando de graça se eu não cobrar se eu não cobrar pro labore eu tô trabalhando de graça se eu não cobrar por tudo que tem que ser cobrado eu tô trabalhando de graça porque a gente é muito mal acostumado né da vida de graça e staff né esse cara que vai ou essa moça que vai te ajudar na gestão da parada vai vir com a ceriminalista quando que tem que começar a música vai te ajudar organizar as coisas lá colocar que você paga 100 contos pra essa pessoa técnico de som aqui na minha terra 250 só pra operar operar o meu som de 200 a 250 digamos se você achar um cara pra firmeza lá que vai te cobrar 100 contos ótimo filmagem aqui em parceria com os estagiários eu pago 150 e só que eu tenho uma parceria com eles eles utilizam meus equipamentos né porque o aluguel do meu equipamento seria 250 por dia então eles utilizam como eles quiserem e eles filmam pra mim e eu ainda pago um valor pra eles ainda não comprei meu gimbal foi? ainda não comprei meu gimbal só fico namorando daquilo no Mercado Livre todo dia é legal aquele lá eu tenho daquele lá é bem legal também mas digamos que é, bem bacana a filmagem ainda vou dar uma colher de chá pra vocês falam assim ah, não quero a filmagem tá, vou filmar tudo bem não, mas eu preciso se liga se liga no custo e por quê? ó, você é um cara que toca e canta você só o faz devido aos seus estudos e seus talentos se você não cobra por essas duas artes que você tá executando o que você tá fazendo? você tá dando de graça né igual, tipo o cara toca violão e canta ele tem duas habilidades ele deve ganhar pelos dois se a gente não faz isso a gente tá fazendo de graça né porque é interessante a gente cobre os dois só que ainda vamos assim ah, claro não vamos ser tão tão extremistas assim, né tem que sair chutando balde vamos assim ah o cara vai tocar violão e voz ele vai ganhar mais só que menos vamos achar o meio termo ah, você não quer pagar dois cachês mas pelo menos ele tem que ganhar um valor a mais porque ele tá fazendo duas coisas tá cantando e tocando vamos dizer assim você paga trezentinha mas você paga o que seria um cachê e cinquenta por cento de outro por ele tocar dois instrumentos porque daí você passa a ser algo atrativo porque você você não vai passar que você toca que é teclado violino violão percussão porque hoje você passa a parada assim, né porque daí você vai passar o seu pacote assim teclado dois violões percussão voz feminina e duas voz masculina você não precisa falar ah, o cara que toca violão ele canta esse nome vai falar pra você é, mas esse daí é teclado e canta ele só toca os dois instrumentos porque ele tem talento para né então daí você vai utilizar isso como uma vantagem ó, aqui na minha equipe a galera é é top então você vai ter esse pacotão quatro vozes né três, quatro vozes que você tem e a galera toda aí você passa naquele valor próximo de dois, duzentos e daí o item de comparação é diferente porque ela pega outra banda que tem sete instrumentos que vai ser um progresso mais alto entendeu o que eu tô te falando aqui eu tô te dando uns toques pra você cobrar o que você deve cobrar, né o que você merece pela pela parada aqui então digamos que então minha sugestão é você oferecer o pacote assim tá conseguindo ver selecionado? eu tô vendo você não vai oferecer como cinco instrumentos na verdade são um, dois, três, quatro, cinco seis, sete ofereça como sete porque daí se aumenta a percepção do valor do seu produto o que você tá fazendo agora você tá cortando então ofereça como a galera toda e paga um valorzinho a mais pra galera no começo não precisa se você falar poxa vamos agora pra divulgar material mas se planeja como um gestor pra você cobrar mais e pagar mais pra galera também exatamente inclusive eu conversei com eles que esse pacote de mil e setecentos eu fechei um de mil e setecentos pra eu pagar duzentos pra eles né aí só que eu não falo pra eles também quanto que eu tô cobrando não preciso mas aí eu disse pra eles ó esse próximo contrato que a gente vai tocar agora eu vou pagar duzentos reais pra vocês a gente começou sabe quanto cada um é sei lá foi cinquenta reais quem nunca quer tirar a primeira pedra né sabe por quê porque a gente começou nós éramos era só eu o violonista e a cantora e aí eles cobraram em torno tipo foi nessa época foi quatrocentos reais o contrato nem era meu e aí duzentos era pra mim e cem era pra ele dividir com ela que eles são esposos né esposos são casados aí eu chamei os outros dois chamei mais um violonista e e o percussionista aí a minha parte é a minha parte eu dei pra cada um deles peguei cem reais e dividi pra cada um deles e paguei mais cinquenta reais pra uma menina tirar umas fotos nossas aí cada um ficou com cinquenta casas de família não, mas isso, cara faz parte da nossa história cara no começo eu já perdi muito dinheiro nesse meio plano de aula e vou perder muito com certeza tanto em eventos sabe às vezes eu tinha que usar todo o orçamento do evento porque ia acontecer alguma coisa só que eu sei que assim eu não me ligava eu não ligava tanto porque eu sei que consigo gerar mais dinheiro eu tenho eu sei como fazer então eu não me prendia no evento às vezes tá no evento você tem prejuízo de quatrocentos reais aí do seu lucro ou você tem prejuízo mesmo mas muitas vezes quando você precisar ter um prejuízo lembra o seguinte o que vale mais você ganhar quatrocentos reais ou a sua marca ser prejudicada né então porque já aconteceu comigo de de um violino ter que sair cara eu chamei outro cara pra ele vir na hora paguei um cachê pra ele paguei um cachê do meu bolso mas se não fizesse isso o evento ia ser prejudicado umas coisas que você tem que pensar assim o que vale mais você ganhar quatrocentos não deixar de perder quatrocentos reais ou perder a sua marca né que você tá construindo com tanto carinho as difíceis decisões né que a gente tem que tomar esse segmento tem muito disso a gente tem que ter muito cuidado muito mesmo porque da mesma forma como as pessoas elas indicam a gente por a gente tá fazendo um serviço bom qualquer fundo que a gente dá eles também é muito delicado de fato utiliza condições né o evento que a gente foi das noivas agora no mês que passou 27 foi só custo pra mim foi só custo o dinheiro que eu tinha ganhado o dinheiro que eu tinha ganhado tocando nos casamentos eu guardei né eu disse ah vou deixar esse dinheiro guardado que é da empresa e quando a gente for precisando alguma coisa eu gasto aí a gente foi pra lá eu tive que só o meu carro não dava era muito distante aí eu tive que chamar mais um amigo meu e uma outra amiga pra levar instrumento pra levar um monte pra levar então assim aí tive que pagar a gasolina deles aí paguei da galera né então assim foi custo mas em compensação eu peguei todos esses contatos de noivo então eu engerei material agora esse mês eu vou me organizar pra isso pra disseminar esse material pra ver se a gente consegue fechar outros contatos mas no meio eu acho que umas duas semanas antes a gente meio que ficou desconfiado do evento eu já não queria mais ir por causa do comportamento da pessoa que estava organizando e ela já tinha anunciado né a Amy Duarte que era a gente que nós seríamos fornecedor de som das músicas de casamento e tal e aí depois eu pensei eu disse eu não vou não a gente não vai mais não eu tô meio preocupado com isso mas depois eu pensei não se a gente não for isso vai ser uma queimação muito grande pois é e entre fornecedor ainda que é o pior né exatamente entre fornecedor aí foi bom a gente fez muito contato conhecer cerimonial conhecer umas mestres de cerimônia lá muito bacana e nesse isso é o principal em feira de noivas em feira de noivas cara hoje eu nem vou mais cara na verdade e se eu for igual aqueles três pilares que eu te falei meu primeiro objetivo vai ser networking conhecer a maior quantidade de fornecedores que eu conseguir em uma reunião com eles ampliar minha marca através de conhecer mais fornecedores o segundo vai ser gravar e com força máxima pra gravar vídeo gravar material que é o meu projeto a longo prazo você fechar mais contrato e o terceiro o terceiro só que vai ser mas assim a terceira prioridade não significa que eu vou rejeitar contrato e minha terceira prioridade é o fechamento de contrato negociar com as noivas chamar ela pra uma reunião mas esses são os três itens que eu utilizo pra aproveitar a feira de noivas porque a gente investe mil mil e trezentos reais já chegou proposta pra mim que eu apagar eu preciso de uma banda cerimônia e festa no evento porque ninguém faz aqui só tem um cerimônia ou só festa eu preciso de você legal então é três e quinhentos mas pra você eu faço dois e quinhentos falei misericórdia compro uma caixa de som ou invisto torro tudo no facebook facebook invisto cem reais volta três mil né então por isso que eu parei pra pensar pra mim é muito mais lucrativo eu investir quatrocentos reais no facebook e no instagram que vai me voltar dez contratos e três mil reais cada um um exemplo né esse resultado pode variar tô aqui uma feira de novo entendeu não tô falando que é ruim mas por enquanto a mídia social me traz mais resultado por isso que eu penso duas vezes às vezes eu não tenho muito pra onde correr porque tem que gerar conteúdo e não tem jeito total aí vale a pena você vai na feira de novo você leva um monte de músico né tem muito vídeo aqui que eu fiz que eu levei um monte de músicos pra ter vídeo sabe e é isso aqui ó da parte dessa planilha sacou qual que é o esquema aqui vamos ver se dá pra gente reduzir mais alguma coisa aqui vou tirar esses 50 reais do contrato ó aqui eu reduzi acho que o máximo que daria já pensando como gestor né como empresa mesmo lá você tem 2,100 de custo tá Pedro não pode deixar porque eu sempre tenho que sair pra pra ir atrás de noite quando tem que fechar contrato eu vou lá e tal e gasta mesmo combustível é um negócio terrível sim e cara isso aqui a gente tá traçando o que vai ser a sua meta porque eu aprendi isso em 3 anos então o seu projeto tá show o que você tá fazendo agora tá fechando seus eventos e você não tá com aquela visão de ah fechei pego o lucro vou gastar você tá investindo tudo na própria empresa porque igual você falou você quer crescer então agora cara se você for fechar casamento e tiver que dar desconto pra fechar pra você ter material mete a cara entendeu porque você vai aproveitar o máximo esse casamento você vai gravar vídeo todos os vídeos vai pegar apoiamento tá então agora você tá na fase de tocar pra caramba né você tocar em quantidade gravar um monte de vídeo pegar apoiamento e ampliar a marca tá o que eu tô fazendo aqui é já deixando pronto o seu plano de negócios né em relação aos valores como você vai cobrar com o gestor mesmo de empresa né e esse pacote que você tá aqui na prática ele tá com 7 7 instrumentos né 5 músicas mas com 7 instrumentos é isso com 7 instrumentos esse é o valor que o valor que você poderia cobrar por exemplo ou por exemplo isso aqui também começa a tornar um pouco mais interessante porque essa reflexão que eu tô fazendo com você eu só tô fazendo assim porque a Eliana fez comigo eu falo bastante da Eliana porque além de minha pastora de vendas ela é minha mãe né então quando eu tava cobrando os valores que eu tava cobrando ela chegou pra mim e falou viu senta aqui pagando pra trabalhar exato então ela falou ó você vai fazer esses eventos que você tá suando suando camisa pra fazer tá tendo que vender o almoço pra pagar janta depois que você fizer você vai sentar vai colocar tudo na planilha e você vai fazer o seguinte você vai pensar se é realmente isso que você quer pra sua vida porque ela falou assim hoje você mora com seus pais mas você vai conseguir sustentar uma família ganhando 300 reais por evento 400 reais por evento quando ela falou isso cara eu fui um dia de um a acho que uns 3 dias eu fiquei assim olhando pro nada pensando em tudo refletindo foi um tapa na cara né falei puta cara me mata pra tocar em casamento assim eu me dedico muito faço tudo isso aqui né eu também me dedico muito eu me preocupo muito com detalhe e tentar oferecer eu tenho muito isso pois é cara então então a gente tem que pensar como empresa mesmo né cobrar um valor interessante minha sugestão é você cobrar pelo menos o dobro se você paga 200 cobra 400 por múson só que você não vai falar isso pra mim você não fala assim ah, cobra 400 por múson fecha o pacotão entendeu é só pra você ter um parâmetro vou te dar um exemplo aqui do que seria do que eu gasto hoje porque as vezes você fala pra galera ah, cobro tanto nossa, tá voando mas depois que você vai ver o quanto de custo que a gente tem né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aí o que acontece aqui quando é o técnico de som com o som aí ele me cobra 350 é, seria isso aqui esse valor não tá tão ruim não porque se eu for aqui 760 vai pra empresa e temos 300 reais que é pra mim quando eu vou com o meu som aí esse 200 vem pra mim também vem pra empresa então eu ganho pelo som sim eu falei o técnico de som que ele que é mas canela isso aí mesmo assim cara é alto o custo né e fora os contratempos né ajuda ele custa aqui isso aí então o custo isso aqui é o que sobra pra empresa aí tem mais 300 mil aí quando eu toco aqui quando eu levei o som eu ganho pelo som então o nosso custo em casamento é alto né cara não dá pra gente cobrar um pouco assim porque senão a gente sai da prejuízo deu pra sacar essa parte aqui? ah sim show de bola eu vou passar rapidamente aqui cara na planilha de metas só pra deixar você dormir aí se não tá tá chegando a planilha aí? tô sim essa é a planilha que eu elaborei pra galera que ela vai te passar quanto você precisa receber de pedido de orçamento pra bater o somento na estatística né seu pacote médio a gente colocou lá que vai ser 2 mil né 2 e 200 você quer fatorar 96 mil no ano né por que não né é isso que eu ensino no VMC né 100 mil no ano por que não vai que né exatamente 2020 você quer fatorar você falou né casamento por final de semana e aí é né é então vamos tacar a promessa do curso que é 100 mil por ano vou considerar a pior das hipóteses que a cada 10 contratos você vai fechar 1 só que lembrando com a estratégia de evento ao vivo você vai aumentar essa porcentagem então aqui já sai prontinho ó você precisa fechar aproximadamente tá aqui não vai aparecer você precisa fechar 45,78 contratos não ele é redondo né então aproximadamente 46 contratos no ano sim 4 contratos por mês e 1 por semana tá claro isso? tá se a cada 10 você fechar 1 você vai precisar receber 455 pedidos de orçamento no ano sim você vai precisar receber 38 pedidos de orçamento no mês 10 pedidos de orçamento na semana e 2 pedidos de orçamento por dia você percebe que quando a gente ramifica a meta fica um pouco mais palpável vou resumir pra você pra você fazer 100 mil reais de faturamento por ano você precisa receber 2 pedidos de orçamento por dia sim isso é bruto valor bruto isso valor bruto lucro já é nível avançado né vamos focar primeiro no faturamento e se você quiser fatorar 100 mil de lucro o raciocínio é muito parecido você tem que só saber quanto que você fatura por evento digamos que você tenha mil reais de lucro de lucro por evento entendeu você vai precisar receber fechar 100 contratos 100 contratos você bate 100 mil de lucro se você tiver mil reais de lucro por exemplo então essa planilha dá pra você calcular tanto pelo lucro quanto também pelo faturamento minha meta pra 2020 é cobrar hoje o que eu mais fecho é o pacote de 3 mil que gerou esse faturamento eu tava querendo subir pra 4 sabe tipo de 3 e 500 é o que eu mais fechar e variar e variar no ticket médio de 4 mil reais essa é a minha meta vou colocar aqui 3 e 4 eu queria dobrar a meta como eu tô fazendo baile baile a gente cobra 8 e 500 então talvez aumente isso daí então eu vou precisar receber 3 mil isso bruto tá eu tenho uma média de mil a mil e duzentos de lucro por evento 8 e 500 baile e cerimônia ou só o baile? só o baile porque assim são oito integrantes né e palco e iluminação ah já tá tudo junto é ah legal mas na banda acústica geralmente cerimônia e festa tipo com 4 instrumentos na cerimônia e 4 instrumentos na festa fica uma média de 5 mil e pouco aí quando é banda acústica que é violão voz percussão e sanfona por exemplo eu copo 3 mil reais só a estrutura de som e os músicos né pois é eu tenho essa intenção de futuramente oferecer um pacote assim que seja completo porque com Brasília Pedro o pessoal segmenta muito então não eu só toco na cerimônia eu só toco na recepção tá chega fazendo a diferença aí então assim aqui ah eu só eu só trabalho com iluminação eu só trabalho com som sabe então o noivo ele tem que contratar uma banda pra cerimônia uma banda pro baile ele tem que contratar um cara da iluminação tem que contratar um cara do som ainda tem que contratar um DJ sabe então é cheio de contrato eu eu tenho a intenção de crescer nesse sentido de oferecer um serviço um pacote de serviço pro cara não se preocupar com som e iluminação cerimônia e recepção chegar num nível assim sabe então isso é fácil vou te contar agora como que você vai fazer isso lá no VMC eu tenho repertório de baile que você vai utilizar então já tá pronto as músicas só precisa tocar com a galera tem a formação e pra você oferecer essa estrutura você pode sem medo você só precisa achar um fornecedor de som iluminação porque o que você vai falar pro noivo ah a gente terceiriza não cara você vai falar assim a gente oferece cerimônia a banda baile a gente oferece toda a estrutura de palco e iluminação é isso que você vai falar porque você não tá mentindo você oferece única coisa que fechou o contrato tanto você vai lá e contrata o cara então você precisa achar um parceiro que tenha palco e iluminação que você não precisa ter palco e iluminação repertório da banda já tá lá no VMC gestão da parada a formação pergunta pra gente que eu posso te passar também e só aí você faz uma feira de noivas aí pra você gravar o vídeo com a estrutura de palco tudo e divulga eu vou dizer uma coisa tem tem como fazer isso eu uma outra coisa que eu descobri claro que eles tem casos e casos né mas eu fiquei até assustado assim eu sou professor e eu tenho um aluno eu olhei no contato dele e estava com uma clarineta só que eu nem sabia pra mim era um saxial sei lá alguma coisa assim aí eu disse ah que legal você toca um instrumento isso é o que um saxial ele disse não uma clarineta eu disse ah você toca clarineta você faz só um tempo você toca isso aí eu disse ah tem um tempo e tal eu disse poxa muito bacana aí tu toca em eventos aí eu comecei a fazer que legal tem outras pessoas que vocês tocam como que é eu tenho os meninos que eu conheço que a gente estudou música junto e toca às vezes a gente toca em casamento eu disse poxa muito bacana porque eu estou querendo montar uma equipe e aí de repente eu poderia conversar com vocês pra ver pra ouvir o som de vocês como é que vocês fazem eu já comecei a criar esse caminho aí eu perguntei pra ele eu disse e aí mas aí quanto é que você vocês cobram pra tocar aí ele disse em casamento eu disse sim em casamento aí disse rapaz a gente está tocando está cobrando em torno de 80 reais ainda falou assim misericórdia neiva do céu não falei nada né cara na hora na hora me veio assim na cabeça né oferece um cachorro de 200 reais pro cara desse só que assim eu também não sei eu não sei assim de fato a experiência dele eu não vi ele tocando né porque o cara fala que cobra 80 reais pra tocar num casamento eu acho que ele tá tocando assim os colegas sei lá o pessoal da igreja deve ser falta de informação cara porque o músico ele tem talento ele só não tem só não sabe vender não sabe vender eu via isso no conservatório de tatuí cara porque a galera se formava se achava puto o cara que é formado ele vai ter sucesso na vida vai prosperar ele voltava com a estaca zero quando ele saiu do conservatório ia tocar barzinho ganhar 50 anos sem conta porque não sabe vender isso não tem nada de errado é falta de informação como eu tive acesso a isso eu tô achando que é justo compartilhar né porque você vê cara eu não sabia que existia ainda porque uma coisa que é óbvia pra gente pode não ser óbvia pra muita gente olha os meninos que tocam comigo quando eu falei que eu ia pagar 200 reais pra eles nossa senhora eles ficaram loucos super feliz super feliz porque primeiro que eles tocam mas não sabem cobrar não sabem lidar com isso e segundo que sempre no máximo que eles ganhavam assim tocando em casamento era 100 reais 100 reais total o pacote primeiro pacote que eu fechei foi de mil aí depois eu fechei o pacote de mil e trezentos aí eu fui aumentando aí fui pra mil e quinhentos aí esse último que eu fechei agora foi de mil e setecentos cara como você tá oferecendo os seus pacotes eu falei assim eu queria contratar sua banda faça um orçamento pra mim o que você faz tá então o que eu tô fazendo eu ofereço pacote banda completa que eu chamo de banda base que é esse que eu te falei agora e aí é o mais caro né que é o que eu cobrei agora por último cobrei os mil e setecentos reais e aí depois eu falo pra eles assim se por um acaso você não quiser a banda inteira aí a gente pode a gente pode fazer conversar sobre e você escolhe o que você quer você pode fazer uma formação por exemplo de teclado, violão e voz ou então 12 violões de voz só que eu não eu não tenho oferecido as cordas e os sopros né então por exemplo esse que eu fechei de mil e setecentos eu falei o seguinte que esse pacote de banda inteira seria mil e setecentos e se quisesse fechar em torno de três instrumentos de voz dá pra fazer mil e trezentos mil e quatrocentos né aí a pessoa disse não eu quero o completo eu quero a banda completa eu disse não beleza então fechei mil e setecentos você percebeu um padrão aí que eu faço direto também que eu levo alguns fomos da minha mãe você percebeu um padrão nessa abordagem que você falou quando eu ofereço o pacote com menos músicos eles eles acham parece que acham mais vantajoso essa é a questão por que você está oferecendo menos músicos entendeu porque o que acontece com você acontece comigo também acredito que é um bom acorde dos músicos olha é dois mil mas se você quiser eu consigo deixar por mim que porque eu sei o que é e se o cliente achar caro o lance de a gente pensar com o nosso bolso é três mil mas pra você eu posso deixar dois e quinhentos entendeu é insegurança isso você percebeu que é um padrão você sempre está oferecendo menos porque como que eu sei disso porque eu faço a mesma coisa até hoje olha cinco mil mas pra você a vista isso é medo de cobrar insegurança eu só estou falando isso pra você pra você faz alguns testes eu vou te mostrar uma estrutura aqui só que sem oferecer sem sem partir pro menor você deixa deixa a carta na manga se você ver se ele fez isso significa que a nossa oferta não foi tão na veia entendeu só estou te dando esse alerta pra você não falar isso é três mil mas pra você eu faço a dois isso aí eu não estou fazendo não quando eu reduzo o valor é porque eu estou reduzindo a quantidade de músicos o fundamento é o mesmo você está fazendo pra gente pagar menos pra você entendeu é dois mil mas se você quiser a gente tira o instrumento fica mais barato é a mesma coisa entendeu só que dito de forma diferente o que eu estou falando é pra você não fazer isso calma vamos aos poucos né só pra você começar a colocar no seu radar a possibilidade de você falar assim olha esse instrumento é tanto e ainda se você pagar mais tanto você consegue uma formação maior com mais instrumentos eu posso te dar um desconto aqui no instrumento adicional vou fazer o cliente comprar mais de você ao invés de reduzir o quanto ele vai te dar de dinheiro entendeu ao invés porque isso estava fora do meu radar às vezes você pode até fechar um pacote mais barato mas você vai continuar mostrando no vídeo depois você consegue fazer vender instrumento adicional entendeu então eu vou te convidar ao invés de você tentar reduzir o pacote do cliente tentar aumentar o pacote de uma forma íntegra você não está ganhando você está oferecendo uma possibilidade de ter uma formação maior entendeu só para você ficar atento nisso para você não falar com o teto mas dá para reduzir e vou te dar outra sacada aqui está olhando essa proposta aí espero que essa seja então o que eu faço no modelo de proposta eu coloco é uma frase bonita aqui se eu consigo eu coloco a foto do casal se não coloco o nome do casal e a data aqui eu coloquei só o nome da noiva porque eu acho que estava com pressa coloco uma breve descrição da minha empresa aqui eu coloco a dica de como as músicas que ela tem que escolher coloco um presente que ela clica aqui vai para uma playlist do Spotify com sugestões para ser uma e aqui essa é essa casa aqui 1700 por que é o seu pacote mais caro e eu não estou falando que está errado eu vou te mostrar outra possibilidade que é o item de comparação está faltando para você o pacote de ancoragem o que é o pacote de ancoragem esse aqui hoje é o pacote de ancoragem mas eu quero que seja o pacote que mais fecha está vendo aqui é igual quando você vai na loja da Luiz e Tom sabe a marca Luiz e Tom já ouviu falar tem uma bolsa de 17 mil reais aí você começa a ver uma carteira de 300 reais e você acha barato meu Deus o que eu estou falando aqui acontece a nível inconsciente mas se você me apresentar um pacote de 1700 e um pacote de 1200 1700 vai ser caro agora se você oferece um pacote de 5 mil um de 1700 e um de 1200 poxa o mais vantajoso é esse de 1700 entendeu que está um custo benefício melhor mas você deu oportunidade de um item de comparação então eu vou te convidar a colocar um pacote de ancoragem esse pacote de ancoragem que você vai colocar é um valor mais caro muitas vezes você não vai nem fechar ele não tem problema se você não fechar porque ele é um pacote de comparação aqui eu tenho esse vídeo aqui tanto que está aqui se você clicar aqui você vai exatamente para o vídeo desse pacote que foi em uma feira de números que eu chamei um monte de músicos para a gente gravar o vídeo lá então esse é um pacote que eu deixo de ancoragem mas eu quero começar a trabalhar esses valores aqui aí esse pacote do meio é o pacote que ela quer pode ser o pacote de 1.700 por exemplo esse que você estava cobrando o seu pacote base ele deve ser o pacote do meio o pacote que você realmente vai fechar o que eu falei que hoje eu fecho o pacote mais de 3.000 e 3.500 opa fechei aqui que eu estava no pacote errado acho deixa eu carregar aqui 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 Aqui foi o modelo que eu mandei para o DeFranc, então você vai ter seu pacote de ancoragem, o seu pacote vai ser o central. Esse é o pacote que eu mais fecho hoje, eu deixo no meio, entendeu? Aí, mínimo três, máximo quatro. Mais do que isso você vai confundir a cabeça do cliente. O que é esse máximo quatro? Primeiro o de ancoragem, aí você tem o do meio que é seu, você pode variar o do meio, e o outro que seria o pacote mais em conta, que é esse que você citou aí. Então, um exemplo aqui no meu. Tem o pacote premium, que eu deixo o pacote de ancoragem, que não está tão de ancoragem, que está um valor mais dentro do que eu estou deixando. Aí tem o pacote triunfal, que é o que eu mais fecho, 3.500. Aí tem a variação, que é mais barata, que é 3.000. Um é teclado, violino, dois trompetes e percussão, o outro tem sax também. Aí, aqui eu tenho o pacote mais em conta, que é com três instrumentos. Essa é a estrutura da proposta que eu utilizo. Aí tem os instrumentos adicionais, ó. Falou de pagamento, entendeu? Uma sugestão para você, mais uma coisa para você acrescentar aí. Um item de comparação. Coloca um pacote aí, cara, de 3.500, de 4.000. Coloca um pacote de 4.000 reais. Elabora lá. Esse aqui é o pacote e empacota aí, né? Você vê aqui o que eu coloco, ó. Esse aqui é o Mini Weren, até para dar... Mini, né? Pacote triunfal, PH triunfal, pacote 3.500. Esse é o pacote premium, né? Dá um refinamento, assim, pacote M Duarte Gold, M Duarte, o nome que você escolher aí, né? Coloca a presença nessa parada aí, para você passar essa confiança que é algo de valor, entendeu? Então, esse é mais um item para você adicionar nas suas propostas aí. Um padrão, um pacote de ancoragem. Um ou dois do meio, que é o seu pacote que você quer fechar, e um mais em conta, entendeu? Porque você não vai falar assim, ah, tá caro, ó, tem um pacote meio velho aqui, entendeu? Sacou essa parte aí ou não? Sim, sim. Fez sentido para você? Faz sentido. Igual eu falei, se você vai comprar uma pipoca, que tem a pipoca pequena que é 5 reais, aí tem a grande que é 8,50, você vai achar que é 8 de cara, que é cara, né? Aí tem a de 5, tem a de 8,50, e tem uma de 11, porra, a de 8,50 passa a ser a mais interessante. Entendeu? E a mesma coisa. Só que você apresentou um item de comparação. Essa coisa vai te ajudar também. E tenta se policiar nessa coisa, ó, dá para a gente... Mas usa, usa isso daí de forma leve. Se você sentir que o cliente está... Falar qualquer coisa, se você precisar, a gente pode tirar o instrumento, falar barato, tá? Não deixe de usar, mas use com moderação. Entendi. Beleza? E tudo isso que eu falei para vocês são sugestões, tá? A gente aplica como você acha que é pertinente. Legal. Beleza? Ficou mais alguma dúvida aí? Não. Essa aqui, na verdade, é uma consultoria, é um tapa inicial, né? Para te passar algumas coisas, algum ponto sério que eu consigo observar, que já passei por isso, que eu estou economizando seu tempo em algumas coisas aí. Muita informação interessante. Muita informação boa. Essa consultoria vai ficar gravada, cara. Tem bastante conteúdo. Não sei se você sabe, mas dá para você assistir em duas vezes, sabe? Você coloca assim, você assiste rapidinho. Porque você vai ter mais de duas horas nessa consultoria aí. Fácil. Tá? Mas vai ficar lá um resumo, o vídeo disponível na plataforma do curso. Em breve ela vai para as mídias sociais aí. Mas você pode consultar se você quiser, tá? E essa semana aí vai ser em módulo de anúncio, cara. Você fazer anúncio no Facebook e no Instagram vai te ajudar. Tá? A gente vai lançar a versão 2.0 e ver se é show. Bacana. Beleza? Ficou mais alguma dúvida? Não, Pedro. Só isso mesmo. Show de bola. Agora, cara, é mão na massa, né? Pega, anota o que ficou de insight, né? Que você achou que foi interessante, que é legal para você aplicar. Já anotou aí, né? E aplica, cara. Porque igual eu falei, o Diogo da Lefranc lá e o Fabiano estão aplicando a milhão. Eles têm um monte de dúvida, mas as dúvidas deles são de quem aplica. Quem não aplica não tem a dúvida que ele tem. Ah, PH, o que eu faço quando a noiva me fala isso? A noiva só tá falando isso porque eles estão indo para o campo de batalha. Entendeu? Então, por exemplo, as dúvidas que você tem também. As dúvidas de quem tá executando. Thaís também, tá voando. Tem uma galera aí, o Reinaldo também. Tem o Felipe Almeida também, que tá começando o projeto dele. Tem uma galera aí, essa primeira turma do VMC, tá? Tem tendências a dominar os seus mercados aí. A questão é essa, né? A gente vai ser pioneiro aí nas nossas regiões. Então aplica a parada que dá certo. Fechou? E cara, não espera a consultoria pra tirar dúvida não, tá? Se tiver alguma coisa, manda pra gente lá, joga no grupo. Que a gente vai respondendo, tá? E eu vou compartilhando com vocês também. Porque além de gravar os conteúdos, eu sou músico. Assim como você. Eu faço a mesma coisa que você. Então, às vezes eu testo uma coisa que dá certo. Que é legal. Vou compartilhando com vocês lá. Beleza. Não, vou brincar assim. Vou começar com a parte de orçamento. Que eu acho que é muito importante. A planilha do orçamento. E aumentar a equipe. Eu preciso. Eu tenho essa meta pra 2021. Em 2019 a gente já tá terminando aqui. Show. E lá no Google Drive tem as partituras de quarteto de cordas, tá? Tá disponível pra vocês. Pode utilizar. Vou colocar mais algumas partituras lá. Pra quem tá assistindo essa aula, a primeira turma do BMC tem acesso a todos os meus arranjos. É só a primeira turma. Porque as outras a gente vai vender essa aula. Porque arranjo custa caro também. Mas é isso. Beleza então? Isso aí. Bateu o sono agora. É agora. Overdose de informação, né? Mas é isso aí, cara. Valeu mesmo aí pela postoria. Fechou. E vamos pra cima aí. Beleza? Valeu mesmo e... Beleza.